Faz um sonho, faz um sonho, vai lá Alminha, tchau, tchau Beleza, tchau, tchau tá legal Só ligar Nesse som aí, ninguém conhece Pera, 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 pera Alô, parou. Tá fácil? Faz um sorte da música mais conhecida agora, uma música mais conhecida. Toca essa com a gente, hein? Vamo lá! Vou lhe mais alto que conseguiu agora, uma música mais conhecida! Essa cara é feira! Vamo assim! FLAMENTO! Esses são claros e convocediatrões no Brasil e os seutanques do Brasil! 30 segundos, conunder e de confritte化. Fica para mim já raspeuta, em torno deazioni. E se um realmente ao copo de chuva, waardo pode ficar печado e Jacóia. угando. E feira? Vai com você, vai na frente. Sim, arremessou. Vai comigo. Sim, arremessou. Sim, arremessou. Repenso! Oh, 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 oh Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.